O que é? Por que que tu tá aviando? O que que tá te faltando? Vem cá! Vem cá! Ai, que bom dia! Tia! Olha que da boa noite! Bom dia! Bom dia! Oi senhora! Vamos dar pra cá dessa brincadeira Eu preciso saber se ela pode deitar na cama, mãe A porta se abriu Bom dia, Tia! Bom dia, Tia! Bom dia, Tia! Estouха, tia! Otro nose... Tchau e치. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 mas tem um gato aqui no colo, olha tá live, tem um gato aqui no colo, e tem uma outra gata lá e aí Tchau. 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 Flexi, para de mastigar o plástico. Pô. Sai daí. Olha ali. Para. Você é feia. Tchau. 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 Agora vai sair todo disfarçado, como você pega, dormindo, essas horas Não tem vergonha, não? Não tem vergonha? E aí, estão cansados? Não tem vergonha? Sim! E aí, estão cansados? 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 Desligar Pronto Tá quase pronto Vamos dormir Alexa Desligar sua lavajura Boa noite Boa noite Boa noite